Bom galera, antes de começar eu queria falar pra vocês que eu tô quase chegando a 1 milhão de seguidores no Facebook Vou deixar o link aqui no topo da descrição pra vocês irem lá e seguir, tá bom? Tem quem sabe até o fim do ano a gente chega a 1 milhão, eu tô muito animado que vai ser a primeira plataforma fora do YouTube que eu tenho mais de 1 milhão de seguidores Então sigam lá, vamos dar essa moral, falta pouco pra gente chegar a 1 milhão, falta pouco, vamos ver se até o fim do ano a gente consegue Me ajuda aí, né? E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo que tá tudo ótimo, mas pro YouTube nem tanto, pois é É, a gente chegou na marca histórica, conseguiu, parabéns aí a todos envolvidos aí O YouTube Rewind 2018 se tornou o vídeo com mais dislikes da história do YouTube, superando o baby do Justin Bieber Que barbaridade, hein? A diferença é que o baby do Justin Bieber tem 8 anos, quase 9 anos e tem 2 bilhões de visualizações Esse vídeo tem 120 milhões de visualizações e tem 1 semana de lançamento e tem 10 milhões de dislikes Eu tô passada, chocada Eu fiz um vídeo falando sobre isso no meu outro canal, quero pedir desculpas que ontem não teve vídeo Por quê? Porque eu descobri que eu não estava resfriado, eu estou com uma infecção de garganta E merda? Então eu estava muito fodido ontem, eu entrei no antibiótico e agora eu tô bem melhor Eu me sinto foda E eu vi o meu vídeo do Mr. Bubz, eu estava chapadaço mesmo, agora não, antibiótico não é de chapada, eu tô mais tranquilo, não tô 100%, mas tô melhor Então, vamos então fazer uma análise e ver o que deveria ter sido o YouTube Rewind Esse é um vídeo que me mandaram aqui, The Real YouTube Rewind, é um vídeo que tá com mais de 4 milhões de visualizações E tá muito bem, eu quero ver esse vídeo aqui, é um vídeo, provavelmente memes E aí a gente pega aqui galera, olha só O vídeo do Justin Bieber, baby, tem 2 bilhões de visualizações, tem 10 milhões de likes e 9.8 milhões de dislikes Mesmo assim tem muito like, tem mais like que dislike E aí, né, a gente pega o YouTube Rewind do ano passado, que tem 213 milhões de views, tem 3.9 milhões de likes e 2 milhões de dislikes Tem mais like do que dislike É verdade E aí desse ano, né, foi essa desgraça aqui, que tá com 120 milhões de views, 2 milhões de likes e 10 milhões de dislikes Então eu acho, YouTube, que o recado foi dado, né O recado foi dado pra mostrar a maior desconexão que você teve com os criadores Cara, o vídeo não teve o Gundam Knuckles, o vídeo não teve a luta do Logan Paul com KSI O vídeo não teve PewDiePie contra T-Series, cara Os maiores eventos do ano no YouTube Eles preferiram botar coisa da televisão De novo, eu vou repetir Eu não achei que esse vídeo, assim, foi ruim ao ponto de merecer ser o mais de likes da história do YouTube, não Mas é um recado que a audiência tá passando pro YouTube De entender o que que é, porque o YouTube Rewind, galera, é um vídeo feito Pros criadores e pra audiência que assiste YouTube Essa audiência específica que fez o YouTube ser o que é Não é pra pessoa aleatória que vê, vai no YouTube e só Não, é a galera que assiste vídeo todo dia Que gosta dos criadores e tal Então, o recado foi dado Entendeu, mano? Vamos então assistir o The Real YouTube Rewind Que foi feito aqui, né, pelo, cadê, ó Pelo Dolandark Eu quero ver, é porque assim, vai ter muita coisa aqui que é referência que a gente não pega Que a gente é BR Mas, né, vamos ver o que que vai ser esse vídeo O vídeo bombou, tá com mais 4 milhões de visualizações Eu vou deixar o link do vídeo original na descrição pra vocês verem Então, vamos lá Começa aí com o Will Smith de novo Igualzinho começou o YouTube Rewind Ó Oi, Will, eu sei que você não representa a nossa marca E tem menos 10% de inscritos do que o PewDiePie Mas você quer apresentar o Rewind esse ano? Ó, é hora do Rewind Aí ele mandou o estalão do Thanos aqui, né Foi o Thanos? É, não teve Thanos, né, também no YouTube Rewind Não que deveria ter, porque não é do YouTube Mas, bom Galera, não É isso que você queria? Você beija sua mãe com essa boca? É que o PewDiePie pegou o trecho do Ninja falando, né, obviamente Bota a música de pular Fritação Todo mundo pra fora Beleza, tá pulando Que isso? Cara, eu conheço esse jogo Que jogo é esse? The Division? Sei lá, aparentemente A gente controla o Rewind esse ano Ninguém gosta disso A gente pode fazer o que a gente quiser Hã K-pop Por quê? Precisa de mais ciência Precisa de experimento Aí botou o... Como é que é o nome desse idioma? O Vsauce, né How to Basic Tá ligado? How to Basic Como é que é, né? Produção Passa um trecho do How to Basic aí How to Basic é maravilhoso Devia ter também Ah, é Porque ele fez um vídeo falando que criou o How to Basic Que é Teve esse meme Marshmallow tem que ter nesse vídeo Aí tem o Marshmallow A maioria das pessoas não vai pegar essa referência Mas esse cara é o cara da Flex Tape Que viralizou na internet por causa do John Tron John Tron é maravilhoso, tá? John Tron é incrível E realmente O John Tron fez um vídeo da Flex Tape Que pegou 35 milhões de views em uma semana Foi um sucesso absurdo Uma viralização natural assim, insano E não tá no Rewind Esse é o Marquis, né? Ó o Whindersson PewDiePie is gone O remix PewDiePie já era Já era, meu irmão Não teve PewDiePie Cara, como é que pode? Vamos esperar Quem precisa estar nesse Rewind? Todo mundo que fez Aí, obviamente Subscribe to PewDiePie Botou, né? E a Lily Singh Que não sei se vocês estão ligados Mas o PewDiePie Tretou com ela Hardcore Num vídeo aí E aí Esse aqui é o MrBeast, né? Que botou Subscribe to PewDiePie E realmente Quem fez algo maior Que ele viu Aí, ó Ajudar a calma Todo mundo aí Isso aqui é o Né? O meme do PewDiePie Conta T-Series Markiplier e tal Todo mundo foi Falou sobre Teve também Outra parada Que não teve Esse ano Não teve no Rewind Foi o Shane Dawson E o O Logan Paul Jake Paul Foi um bagulho gigante Esse ano Que Ignorado completamente Pelo YouTube Rewind Ó o Felipe DeFranco Lenda também Eu acho Deve celebrar Ó o Kassai Isso aqui Foi da luta Do Kassai Contra o Logan Paul Que eles ignoraram No Rewind Não faz sentido Nenhum Esquecendo alguma coisa O que? Vai ler os comentários Não, não, não deve Olha aqui Na moral Quando eu vi esse vídeo Pela primeira vez Essa garota falou Devemos ler os comentários Eu falei Pelo amor de Deus Não Pelo amor de Deus Não leio Vai dar merda isso Gente E aí O que ele vai botar aqui? PewDiePie deveria estar aqui Dislike Se PewDiePie não tá no Rewind Mas aqui Battle Royale Tá Aí Logan Paul E The Forest Ah é Isso aqui Eu concordo Que não deveria estar O Logan Paul E The Forest Mas eu acredito Perfeitamente Que estaria nos comentários PewDiePie A gente picota PewDiePie vai tá nele Cadê o PewDiePie? Realmente Os comentários São só isso mesmo Realmente Vamos dar o que as pessoas querem Faça na fa... Envolvente Interessante PewDiePie Melhor estar aí Ó o PewDiePie aqui ó E aqui também Logan Paul na Floresta Não Logan Paul na Floresta Eu concordo Que não deveria estar mesmo aí Ó o Smith O vídeo foi removido Pro artigo 13 Realmente cara Se o YouTube queria Passar alguma mensagem Poderia ser uma mensagem Combatendo o artigo 13 Mas eles ignoraram Essa parada do artigo 13 Ignoraram O que deveriam ter falado Na minha opinião também Se é pra falar Dessas coisas aí Falava disso E acabou Realmente Vou te falar que esse vídeo Foi bem mais Entreteu bem mais Do que o YouTube Remind oficial Triste né Triste Pois é 10 milhões de dislikes Irmão Bom galera é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu já estou melhorando Da minha infecção Antibiótico Pá show Não esqueça de clicar no gostei Não esqueça de se inscrever no canal Até a próxima gente Tchau 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 Tchau